Olá, meu nome é Sandra Martins, eu sou diretora do Rogue Hill Chapter e vou apresentar aqui a equipe que vai liderar esse comboio até o Rio das Flores próximo a ser de hoje, tá? O RC, esse fera aqui, ó. Primeira vez dele, Narciso. Mojo. VO, Leandro Dantas. E Ferrolho, o bolão, Marcos Ribeiro. E o Vitor Fernandes tá fazendo o quê? E o Vitor Fernandes é só o F1 a noite. F1 a noite, moço. Há quanto tempo você é proprietário de Harley Davidson? Desde 2014. Desde 2014. E por que que você resolveu comprar uma Harley Davidson? Porque eu participo dos encontros motociclistas desde 1998. Sempre tive moto custom japonês. E sempre tive ligado a atividade motoclube. E quando foi em 2014, surgiu a oportunidade. Eu tô aí desde então. E você anda de moto, você tem habilitação e anda de moto desde quando? Ah, desde os meus 18 anos. Porra, maneiro. E, bom, hoje você tá fazendo parte da equipe do ROG aí. Você foi convidado pra participar. E hoje você vai ser o RC desse passeio pra Rio das Flores. Como é que foi o teu processo de reconhecimento? Qual é a tua expectativa com relação a esse passeio de hoje? O reconhecimento foi tranquilo. A gente procurou fazer um caminho dentro da proposta do almoço na fazenda. Então, nós misturamos estradas secundárias, rurais com o BR. Vamos passar pela Serra de Miguel Pereira. Vamos passar por uma estrada legal, que é uma paisagem espetacular entre Miguel Pereira e Vassouras. E seguindo ali de Barra do Piraí até Rio das Flores, a estrada tá muito boa. A paisagem também rural, muito verde, muita natureza. Eu acho que todo mundo vai gostar. E nós vamos passeando. Sem aquela coisa de BR, linha reta, sabe como é que era? Aquela coisa de você poder mesclar um pouco. É curtir a paisagem. Beleza. E aí, como é que tá aí a, vamos dizer assim, a emoção aí, né? A expectativa emocional aí de você tá liderando aí pela primeira vez um deslocamento? É, na verdade, esse ano, né, com essa gestão é a primeira vez. Eu tive também na diretoria em 2016, também fiz esse papel. Mas tanto lá quanto agora, é, você fica, né, naquela ansiedade, porque é uma responsabilidade. É, é uma expectativa minha e uma expectativa das pessoas que vão no passeio, mas muito maior minha e dos colegas que estão na equipe, porque é um trabalho voluntário. Então, você faz na expectativa de que as pessoas gostem daquilo que você está fazendo. Sabe como é que é? Então, é o caso do cara que dá a festa, mas ele mesmo tá mais preocupado em atender bem aos convidados do que curtir a festa que ele fez. Então, eu acho que é um pouco disso. Valeu. Tenho certeza que você vai ser bem sucedido. Você tá muito bem preparado. Você já tem bastante experiência aí. Você já roda no Hogan, roda em motoclube. É, você vai tirar isso direito. Parabéns. Show. Obrigado. Tamo junto, cara. Valeu, obrigado. Você é proprietário de Harley Davidson há quanto tempo? Quase cinco anos. Por que que você resolveu comprar uma Harley Davidson? Por várias razões. Primeiro, porque a questão do roubo é muito menor. Então, até por conta de segurança. E eu comprei uma Harley também porque eu sempre gostei, sempre achei muito bonita. e foi um sonho, foi um sonho atingir. Mas um sonho em que aspecto? Quando que você sonhou com isso? Pô, eu nunca sonhei nem em ter carro desde pequeno. Eu sempre sonhei em ter moto. Então, quando que eu sonhei? Desde pequeno. E à medida que a gente vai crescendo, a gente vai tendo contato com uma marca, com outra, mas chega uma hora que você encontra a sua marca e o tipo de moto pra você. E foi onde eu me encontrei na Harley. Maneiro. Você agora vai, você foi convidado pra ser old captain, né? Old captain da equipe do ROG desde o ano passado, é isso? Sim. Já é o meu segundo ano. Beleza. Como é que foi esse convite? O que que você acha dessa atividade? Pra mim, é como se eu tivesse, como se eu fosse outra pessoa, né? Mediante o meu trabalho e todo o estresse do meu trabalho, que pra mim aqui é minha catarse mental. É onde eu vejo que eu posso ser outra pessoa, que eu posso ser uma pessoa que, além de tudo que eu faço dentro da área da saúde, eu posso fora de lá ajudar pessoas a ter um momento melhor e eu me sentir melhor. É uma forma diferente de viver o que eu vivo. Maneiro. Hoje você vai estar participando da equipe que vai fazer o deslocamento lá pra Rio das Flores. Sim, sim, sim. Como é que foi aí o planejamento do deslocamento? O que você tá aí se sentindo em relação a isso? O planejamento do deslocamento. Eu vou contar uma coisa que poucos sabem. Eu tenho casa a seis quilômetros de onde vai ser o evento. Então, eu conheço aquela estrada toda. Foi extremamente fácil ajudar o nosso RC a montar o planejamento dele pelo fato de eu ir pra lá somente há 44 anos, entendeu? Então, assim, mas todos os planejamentos que eu monto ou que eu ajudo a montar, eles são sempre muito bons porque você gasta o teu tempo, a tua, se dedica a alguma coisa que é muito prazerosa. Então, assim, meu ponto de vista pra usar o meu tempo fazendo um deslocamento, fazendo o planejamento do deslocamento, perdão, pra mim é uma das melhores coisas que existem. Beleza. Durante esse reconhecimento, né, pra você bolar o planejamento, quais são os aspectos que você tá ali se preocupando mais, né? O que que vai te preocupar que necessita fazer esse reconhecimento? Segurança. Segurança. Eu tenho que olhar todos os pontos de risco. Eu tenho que olhar todos os pontos que pode ser que, por alguma razão, possa ocorrer um acidente. Eu tenho que prestar atenção nas curvas pra poder conversar com o meu RC e falar nessa curva aqui tu tem que entrar bem devagarinho, nessa curva aqui tu pode entrar um pouco mais. Todo o planejamento de distância, cuidado com o pessoal que tem uma autonomia melhor. Agora, então, a gente vê posto, vê entrada de posto se é segura, vê a saída do posto se é segura, vê o deslocamento por toda via, onde são os pontos de maior risco. Onde tem ponto que, por alguma razão, acontece alguma coisa, onde a gente pode prestar um socorro, um posto de gasolina extra dentro do teu circuito, porque pode ser um ponto que vai ajudar alguém. Música Música E aí menina, estamos aqui no Programas Ao Vivo na televisão, me diz aí, como é andar com um rapaz que sabe fazer curva? Diz pra mim, fala pra mim. Outro nível, né? É outro nível, é? Música Cid Moreira, me diz uma coisa, você abandonou o Jornal Nacional, por quê? Não tava gostando da programação? Não, não sou Cid Moreira, não. Você que faz essa brincadeira comigo. Música Cid Moreira, motocicleta indo por boxe aí antes da corrida, o que o senhor tá achando aí? Qual a sua expectativa? Rapaz, a antena deu ruim aqui, tinha que pegar o labio pra se destituir ela. Pô, mas tu tá na melhor assessoria aí do seu Jefferson Prado, o cara. Pim, é bom no passeio hoje? Tudo bem, hoje não vai dar. As crianças tem que ficar em casa hoje. Legal, cara. No próximo a gente vai. Vocês viram o filminho lá? Vi. Música 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 Primeira vez que você tá participando desse tipo de passeio? Primeira vez, cara. E aí, o que você achou? Pô, tô adorando, achei massa. Pô, valeu, é muito bom. E, pô, equipe muito, 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 muito prestativa, assim, passou segurança. E todas as explicações, adorei. Maneiro, o que que você destacaria assim que você gostou mais? Cara, ah, tirando o visual, tirando o visual, passeio tudo, tudo perfeito, sabe? Só de estar com essa galera aqui, é só alegria. Show de bola. Quanto tempo você tem em Harley Davidson? Desde 2013, né? Foi a primeira, uma Sportster XL Custos. E em 2019 a gente pegou essa fatibola. Maneiro. Por que que você resolveu comprar uma Harley Davidson? Cara, a Harley é... Não tem muita explicação. Acho que vem, sei lá, o sentimento, entendeu? Acho que Harley é... Tá muito ligada ao estilo, o que ela representa. Eu não vejo a Harley como uma moto comum, entendeu? É algo além. E depois, fazendo parte, né, dos bate-volves, né? Esse eu acho que é o décimo primeiro. A gente vê que é muito mais do que a gente imaginava, né? Antes de ter. Maneiro. Maneiro. Fernanda, você... Eu tenho percebido um sentimento, assim, mais emocional participando desses passeios do ROG. Total. É... A que se deve isso? O que que você tá achando? Vocês já fizeram quantos passeios nesse ano? Onze. Esse é o décimo primeiro. É assim, eu tava até falando com a Sandra na semana passada. Eu acho que, assim, o pessoal da equipe não tem noção do quanto que ajuda pessoas, entendeu? É... Eu perguntei outro dia pra ela. Eu contei, né, que eu tô passando por alguns problemas e tudo. É... Coisa pessoal mesmo, mas que, assim, o passeio acaba sendo a minha válvula de escape. E perguntei a ela, é, se eu não te falasse isso, você saberia? Jamais. Eu acho que muitas pessoas, assim como eu, sabe, tem esse sentimento e vocês nem sabem o quanto ajudam essas pessoas. Então, assim, eu me sinto ajudada por vocês. De verdade. Eu tenho muita gratidão mesmo, porque, cara, cada sábado que eu venho é sempre um melhor que o outro. É assim, quando tem sábado que eu não posso vir, eu fico passando mal na casa. É... Também o sentimento é de acolhimento, né? Desde o primeiro, a gente primeiro foi pra Araras, né? A gente não conhecia ninguém da equipe e aí é como a gente foi recebido, né? O Gugu sentou na nossa mesa e... A Sandra também. É, a Sandra também. E desde então, é, sabe, parece que, de fato, a gente pertence isso aqui há muito tempo, entendeu? É... É... A equipe faz a gente se sentir dentro mesmo. Acolhido. Maneiro. Isso é muito legal, porque, na verdade, a proposta é essa, entendeu? Independente de qualquer coisa. A ideia é, cara, fazer do dia de vocês um dia especial, entendeu? E, assim, pelo menos pra gente vocês conseguem, porque realmente é... São outro sábado que eu tenho, sabe? Eu troco outras coisas pra poder vir pro bate-papo. Cara, muito bom, muito bom. Valeu, cara, obrigado. Obrigada a vocês. Qual é a sua moto? A minha moto é uma Luh Ryder. Luh Ryder que não é? 2017. É a tua primeira moto? Não, já é... Bom, a moto da Harley é a minha segunda. Segunda? Qual era a outra anterior? Hã? Quando é que você entrou nesse mundo? Ah, quando eu entrei nesse mundo, em 2014, graças ao meu filho. Eu parei, eu parei de andar de moto quando vieram os meus filhos. Eu tinha receio que eles gostassem de moto. Moto era um negócio considerado perigoso, né? Então eu parei. Aí passou um tempo, com o meu filho mais novo, eu fui surpreendido com um aviso. Olha, tem uma moto lá embaixo no seu prédio e é do seu filho. Aí eu fui ver, era uma Sporters. Aí eu disse, Felipe, você comprou a moto? Pai, vamos lá comigo na Harley que você volta. Você parou de andar de moto, vanta a andar de moto de novo. Aí eu fui lá, comprei. Comprei uma Sporters, voltei a andar, entendeu? Porque andar de Harley é totalmente diferente de andar de moto. Agora, por que Harley Davidson? Por que Harley Davidson? Olha só, primeiro pelo companheirismo, pela alisade. É uma moto que nos traz confiança, entendeu? Mas você sabia disso antes de comprar a Harley? Não, não sabia não. Então, o que que te motivou a entrar? Foi a influência do freio? O que me motivou foi o seguinte, eu fui pro meu filho lá no café da manhã, porque ele me chamou, pô, vamos lá, você conhecer a moto. Aí eu fiz um teste, um Thrust Drive lá com uma moto, gostei da moto, gostei do ambiente, gostei das pessoas e aí comecei a andar. Me fala uma coisa, você já não participava de passeios do Harley há algum tempo, né? Já há quase dois anos que eu volto. Quase dois anos. Você voltou agora, o que que você achou desse passeio? Olha só, eu gostei muito. Agora, as pessoas têm prazer de andar com esse grupo aí. Baneiro, o que que você achou desse passeio de hoje? Eu gostei muito do passeio, a serra foi, as pessoas, eu senti que o pessoal ficou meio apavorado, ainda tô ouvindo de vez em quando os comentários. Nossa, foi pensativo, mas foi uma coisa boa, foi um passeio sensacional. E o que que você destacaria assim, que você achou mais interessante nesse passeio, especificamente pra Rio das Flores? Não, é a paisagem, tá? O grupo em si, todo mundo bem coeso, entendeu? Foi um passeio muito gostoso, eu acho que o ambiente foi gostoso também, o almoço foi uma boa, tudo foi... Eu vou pra caralho aquele feijão, cara. Comi feijão, olha, nossa senhora. Show de bola, cara, valeu. Quais anos o senhor tem? 78. O senhor comprou a sua primeira Harley tem quanto tempo? Eu já frequento alguns passeios aqui, né, com o pessoal. O que que o senhor achou do passeio de hoje? Olha, eu dou isso. É? As curvas, as estradas, as churras... Batei a saúde. Quanto tempo você comprou essa moto? Tem, vai fazer dois meses que eu comprei uma moto. Bacana, cara. Primeiro passeio, segundo, em grupo, primeiro passeio. Eu vim na Serra, sozinho, semana passada, em Miguel Pereira. Que legal. Mas sim, grito. Primeiro passeio. Show. E por que que você resolveu comprar uma Harley Davidson? Rapaz, era um sonho meu de ter uma Harley Davidson desde criança. Mas só de criança porque você via algum... Não, é, eu via via nos filmes, aquela moto bonita, acostumizada, não sei. E me interessei por ela. E apareceu uma oportunidade e eu fui e comprei uma moto. E essa custa. Porra, maneira. Mas você já teve motos anteriormente? Tipo, tipo XR, tipo CG, essas motos de menor porte. De menor porte. Bacana. Primeiro passeio que você tá fazendo? Com vocês. Beleza. E aí, o que que você tá achando do passeio? Muito, muito satisfeito. É uma equipe boa. A atenção a todo mundo. Então, muito satisfeito. Pretendo fazer outros passeios. Porra, legal. O que que você destacaria, assim, de mais importante que te chamou mais atenção? A preocupação de manter todo mundo organizado, juntos, pra que evite o acidente. O foco todo é evitar acidentes. Não ter acidentes e zero acidentes. Esse é o foco do passeio. Passear sem ser acidentado. Show de bola. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.